Olha quanta água de joio! Olha quanta água! Olha! Olha quanta água! Olha quanta água! Olha quanta água! Olha quanta água! Obrigada. Olha a água, viu? Olha a água, viu? Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Vem aqui pro voo. Vamos ali, vamos ver o nenê. Vem. Você quer ficar aí? Quer? Então vem pro voo. Paralisou? Você paralisou aí? Foi? Vem pro voo. Vem pro voo. Vem pro voo. Aqui. Adeus. Vem por aqui, vem Aqui, ó Vamos lá ver aqui, ó Vem por aqui, vem 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 cá, vem Olha lá a água Olha a água, Zaya Olha que água Olha quanta água, Zaya Cadê o seu carrinho? Onde está o seu carrinho? Onde é que está o seu carrinho? Vamos lá pegar, vamos Vamos pegar o carrinho do Zaya Vamos lá pegar o seu carrinho, vamos Olha lá o carrinho, vai lá ver Vai lá ver a água Olha que água Água Olha a água, Zaya Olha lá, olha lá a água Olha a água Ó Vem aqui, vem Está sem de água Vem para cá, vem Ó Vem para cá, Zaya Vem Olha o Ninho Olha o Ninho Ih Tchau Obrigado.